Nós vamos conversar agora com o Major Cleves da Polícia Militar, ele vai dar mais detalhes de um caso inusitado aqui em Araguaína. Um adolescente acabou roubando um telefone celular e a situação se complicou um pouco mais. Major, a Polícia Militar de Araguaína atendeu a sua ocorrência, explica pra gente como que se desenrolou toda a situação. Então, Alisson, a Polícia Militar foi acionada para deslocar ali na rua 13 de agosto, no setor, no bairro Neblina, onde ocorreu um incidente emblemático. Tinha um garoto sendo atendido pelo SAMU, de um adolescente de 14 anos, e uma pessoa abordou os policiais entregando o endereço de uma vítima, dizendo, olha, a vítima, esse garoto, ele efetuou um assalto aqui juntamente com outro que fugiu. Os policiais militares deslocaram até a vítima, uma senhora, de 21 anos, que declarou que se encontrava na rua 13 de agosto, quando os dois adolescentes, esse adolescente com outro sujeito, a abordaram, anunciaram o assalto, levaram com eles o iPhone 6 dela, e saíram empreendendo fuga em uma bicicleta. Logo mais à frente, eles chegaram a se envolver nesse acidente de trânsito, chocando-se contra um veículo que ela não soube explicar característica, nem placa, nada. O celular dela caiu ao solo, a bicicleta ficou caída, esse adolescente ferido, e o outro que se encontrava com ele, foragiu-se, correndo a pé. E logo, na sequência, compareceu o pai desse adolescente ferido, que recolheu a bicicleta e estava saindo. A vítima ainda chegou a argumentar com ele que ele não poderia sair dali deixando o filho daquele jeito, saindo levando a bicicleta desse jeito. Ele falou que isso não ia dar em nada mesmo, e que poderia simplesmente o adolescente ser atendido. A polícia convidou ela para deslocar na delegacia para representar contra o adolescente, ela disse que não queria representar, uma vez que já estava com o aparelho dela restituído com ela, mas mesmo assim os policiais orientaram que ela deveria comparecer na DP. Deslocando até o Hospital Regional de Araguaia, uma vez que não tinha qualificação nenhuma desse adolescente ferido, os policiais militares se depararam com o padrasto do garoto lá, e este deu as qualificações, nome, idade do adolescente, e a polícia militar registrou até o fechamento dessa ocorrência, ele se encontrava sob cuidados médicos e com vida. Já hoje à tarde nós tomamos conhecimento que ele evoluiu a óbito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.